Tem muita tarefa ainda para ser feita, muitos sonhos dos Maringaenses para serem realizados. Ele é um pai carinhoso, um avô muito amoroso, tem um coração gigantesco. O político mais hábil da nossa região, do nosso Paraná e do nosso país. Eu continuo seguindo as bases do Ricardo, eu aprendo muito com o que o Ricardo faz. Não só como irmão, mas como uma pessoa humana, espetacular. Continue fazendo isso que ele faz pelo Brasil. Porque o Ricardo é um deputado de resultado. E para se sustentar 36 anos na vida pública no Brasil, a pessoa tem que ser muito dedicada. O Ricardo é uma pessoa que representa muito na política da nossa região. E o Ricardo, os políticos, os deputados fazem a política genuína. E isso ajuda a criar mais sinergia e mais força para a cidade. Se nós não tivéssemos grandes políticos como o Ricardo Barros e outros grandes nomes que construíram a cidade de Maringá, a gente não estaria hoje nessa posição de primeira cidade de qualidade do país. O que tem de falar com um governante para buscar recursos para Maringá, seja ele de esquerda ou de direita, ele é um político de resultado. E pelo homem público, a minha admiração, pela sua capacidade de amar o próximo. Enquanto a população nos der representação, nós vamos continuar lutando por esses sonhos. Música Música